E aí Oh E-55 lá Objeto 120 E aí E aí E aí Nossa ricochetou velho No objeto 120 Ritfs Ricochetou E aí 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 Tá se prendindo aí quando que tava pelo lá É porque tem um litro É porque tem um litro É porque é verdade Eu quero que o marido veio teu lá de mim para a conta Olha o manto Caralho Caralho Que que eu sei Aí dá uma volta Aqui Nossa isso aqui Tá no meio da perna da alfa Tudo bem A semana da noite Sua boate aqui na zona sul Zona sul Zona sul Zona sul Zona sul Meu pai Oh meu Deus Oh meu Deus Também foi embora Aquele que derrubou na minha hora Que é? Deixaram essas fortas Sai de velho Sai de velho Não ficarente que o bicho vai ficar Tinha dano surando Sozinho Sozinho de novo Tive que sair Vai vai Sai de que jeito Sai de que jeito Ele é comum Para onde for O M18 O M18 avançando Tem que matar Ai que filha de bosta de gato Ai Eu tô cagando aqui Nossa eu tô cagando na minha boca Ai cara Que que tem a ver Ah Eu fiquei pesado Vai Trindade socorro Você vai matar direito Caralho 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 BANELA A BANELA NOSSA A BANELA 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 Oh meu Deus Mano, olha aí Mano, olha como esse F-80 tá voando Quem tá telespectando aí, vei? Trindade? Porra, Trindade volta pra porra do hangar, vai dar o cu! Caralho Porra, moleque idiota, velho Mario, vou atirar um print e te mandar Ah, já Consegue, né? Não, cara, porra, é importante, cara Telespectar, dar uma call Não, cara, não fica, velho Não te ajuda em nada Tem que dizer, velho Moleque inútil, velho, e pedir o que, cara? Tá aqui, tá aqui Caralho, velho As vezes a gente precisa de uma ajuda Alguém olha por cima Não dá, porque o cara voltou pra angar Toma no teu cu, cara Ai, cara Caralho Caralho, que travada que deu aqui, velho Olha isso Sai daqui, caralho, sai Sai, parceiro Ah, velho, meu jogo travou tudo, mano Tchau